Olá queridos amigos da Rede Vida, o perfume da Rosa Azul hoje exala hábitos atômicos. O escritor James Clare, no seu livro Hábitos Atômicos, apresenta um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. Afirma, cada ação que você pratica é um voto para o tipo de pessoa que você deseja se tornar. Nossa vida é constituída de hábitos definidos como uma rotina ou prática executada regularmente. Coisas que fazemos todos os dias que podem ou não nos prejudicar. Para se criar um hábito bom, temos que dar pequenos passos que se tornarão grandes, desde que sejam repetidos constantemente. James usa a palavra atômico para dizer que a nossa mudança pode ser pequena, mas, sendo diária, terá o poder de uma bomba nuclear. Esses hábitos bons devem ser construídos com equilíbrio, medindo nossas forças para chegar ao objetivo. O autor nos convida a não fazer mudanças extremas ou radicais, porque a experiência nos diz que elas são muito mais difíceis de mantermos a longo prazo. Qual é o pequeno passo que você se comprometerá hoje a dar? Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Tchau, tchau.